Oi gente, mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um barrado de pano de prato, com esse pano de prato. Eu paguei R$4,20 sem abanhar, certo? É um barrado chique, lindo e fácil. Bom, vou fazer com essa tricoline, limão. Aí eu vou usar esse tecido, esse aqui, pra combinar, né, que tem verde. Podia ser azul ou amarelo, mas eu não tenho. E bordado em inglês, fininho. Vamos ao passo a passo. No barrado, você vai precisar de 10 centímetros de largura. De comprimento é o comprimento do pano de prato. Se for 70, é 70. Se for 50, é 50. Porque o meu tá sem dar banhado. Então, acho que... Tem... Então, tem 50 centímetros por 10. 10, 50. 10 do tecido de plástico, 10 de bordado em inglês. 10 no de cima. E 8 pra botar a beiradinha lá em cima. Primeiro, você vai montar o barrado. Como é que você vai montar esse barrado? Eu vou alfinetar aqui e mostro. Você vai botar o verde. É a cor que você escolher, né? Pega o bordado em inglês. Coloca aqui. O bordado em inglês tem avesso e tem o direito. Então, você bota avesso com o direito. Agora, esse verde aqui, não achei o direito dele, não. É igual. Você vem com o seu... Seu barrado. Aí, você colocou. Você já colocou aqui, né? Vem por cima. Aí, eu faço uma costura aqui. Passa a costura. Quando você... Aí... Ao levantar, vai ficar assim. Certo? Aqui... Você vai costurar... Bordado em inglês direito... Com o direito do... Assim. Aí, você vem com o outro pé. Metade. Bota aqui por cima. Espera aí. Ensine aqui. Costura. Costura. Quando você virar... Ele vai virar assim. Ele vai ficar assim. Certo? Vou preparar todo e um barrado e volto. Ó. Vai ficar assim. Esse, você vai... Passar uma costura aqui. Ficar pra baixo. E esse vai ficar pra cima. Certo? Eu vou passar uma costurinha aqui bem... Gente. Depois, eu vou pegar no pano de prato. Ó. Vai ficar assim. Já tá pronto o barrado. Agora, eu vou... Colocar ele no pano de prato. Caso o seu pano de prato já tenha o barrado... Você vem pelo avesso... Aí, coloca direito do barrado com o avesso. E passa uma costura aqui. O meu não tem, né? Vou passar. Ó. Passei a costura. Passei a costura. Você vem aqui, ó. Passa uma costura aqui. E vira pro direito. E aqui você vai arrumar. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Quando você passa a costura aqui, ó. Ele vira bem... Aí, você vem aqui, ó. Dá uma passada de ferro. Alfineta e dobra bem direitinho. Costura aqui, ó. Eu vou mudar a linha da agulha pra... Ver costurar. Ó, como tá ficando lindo. Aí, depois... É só dar uma banhada aqui, ó. Do lado. Se já tiver abanhado... Dá uma dobra em cima da... Da banhada, né? Deixa eu terminar que eu volto mostrando. Ó. O barradinho de cima... É... Uma tira de 8 cm. Você... Passa uma costura do lado avesso. Aí, vem pro direito. Dobre assim, ó. Você vai passar a costura aqui. Vou cortar isso aqui e passar a costura. Ó, como ficou. Sai, música. E aqui, ó. Ficou assim. Olha. Que chique. Aqui, você pode colocar um pintar. Mas, eu acho que assim já tá bonito. Lindo. Essa foi a dica de hoje. Espero que goste. Até o próximo. Tchau. Beijo. Tchau.